Eu vejo muita gente falando que essa ideia de ter essa humanidade global, que não vai ter mais países, nós vamos todos se unirem, é uma ideia da nova ordem mundial, aí entra um monte de teoria da conspiração. O quanto disso é verdade? Seria perigoso não existir mais país e unir todo mundo numa nação só? Seria se a gente matasse as individualidades. Do mesmo jeito que o comunismo não respeitou as liberdades individuais e a sua vontade, a vontade do Arthur criar um podcast desse jeito, com esse cenário, com essas cadeiras, com esse microfone assim, cara, isso é a sua visão. Se você matar isso em detrimento de uma vontade coletiva, aí eu matei a sua, não só a sua liberdade, mas a sua... Cara, a riqueza que a sua individualidade tem. A gente volta de novo para o equilíbrio. É um equilíbrio entre o respeito das suas liberdades individuais. Um projeto de uma nação é isso. Uma nação mais forte ou melhor, a minha concepção de nação, claro. Não é a concepção chinesa. Na concepção ocidental, democrática, liberal, liberal não só de livre, liberal de democrática, é uma combinação entre o respeito da sua individualidade, da sua potencialidade única, em trabalho em conjunção, em respeito, em união com todas as outras individualidades, formando uma concepção ou uma parte da nossa identidade coletiva de nação. Para o chinês, essa individualidade é muito e muito inferior. É só essa concepção de nação chinesa, de povo chinês e não do indivíduo. Uma sociedade global, o globalismo, essas discussões, a preocupação de quem fala disso é que se mate essas outras esferas menores de identidade, de níveis, que são as inferiores. E aí, por exemplo, nós vamos estar sujeitos, imagina uma democracia mundial. A China tem, sei lá, 1.6 bilhões de pessoas. Eles vão impor a vontade deles. E aí, o tamanho da diversidade que nós temos no mundo vai ser muito complicado de encontrar essa identidade comum coletiva, humana. O que vai ser essa identidade humana? Se a gente não consegue definir ela dentro do Brasil... Aliás, se a gente não consegue definir ela em vários lugares menores que o Brasil... É, no bairro aqui já é complicado. Então, como que a gente vai fazer isso numa escala, nessa outra escala? É impossível. A não ser, por isso que as pessoas têm medo, que você imponha ela de cima pra baixo. E aí ela vai matar a sua essência. E aí é ruim. A chance disso acontecer é zero. Eu vejo muito falar sobre isso. Eu sei, mas é uma teoria da conspiração muito louca. Isso é muito impossível. Porque assim, por que isso não acontece no Brasil? Por que isso não acontece na Suíça? Cara, por que isso não acontece dentro do seu bairro? Um bairro. Por que você vai fazer isso na escala mundial? Mas assim, não tem condição de fazer isso. É uma falta de compreensão como a vida funciona. É uma abstração da realidade. Você acorda de manhã e fala assim, vou fazer isso, isso e isso. Você faz uma lista de 10 coisas que você quer fazer. Você não consegue fazer as 10. Porque você não tem comando. Imagina se você tivesse que falar assim, eu vou fazer o mundo, fazer isso, isso e isso. Meu Deus, o número de variáveis, de fatores, de forças, de vontades do mundo inteiro é gigante. Ah não, mas se reuniram as pessoas mais ricas do mundo. E daí? E daí? Quantas pessoas estão fazendo coisas que não tem nada a ver com dinheiro? Estão fazendo níveis, estão atingindo níveis de superação, níveis de confrontação, níveis de mobilização que não tem a ver com dinheiro. Aí você virou um marxista, se você vai falar isso. Porque você está dizendo que o dinheiro domina tudo. Percebe? Olha que loucura. As pessoas compram essas coisas e elas nem sabem quando que elas abandonaram um dos campos do que elas supostamente abominam tanto e se tornaram aquilo. A lógica marxista está lá nessa teoria do governo mundial. Está lá de falar que as pessoas mais ricas do mundo dominaram o mundo. Ah, então você está dizendo que o dinheiro é a maior força do mundo. Interessante. Já ouvi Marx falando disso também. Interessante. Que curioso, né? Não, não é a maior força do mundo. Existem outras forças muito maiores do que o dinheiro. Dinheiro é uma força? Claro que é. O amor é uma força. O medo é uma força. Muito obrigado. Obrigado.